Vai, ai, cara, já, já o maneiro vai vir me chamar aqui em casa, mano, e meu Deus, ultimamente eu tenho malhado muito, cara, eu tô muito maromba, olha isso, cara, meu Deus do céu, tá, beleza, eu acho que eu vou ir lá embaixo comer alguma coisa, que eu estou com muita fome, tá, beleza, opa, ah, deve ser ele, certeza, deixa eu ver aqui na sacada, mane, ai, oi, oi, eita, que isso, ai, minha perna, nossa, machucou, cara, machucou não, E aí, maneiro, conta com você, cara, mano, tô muito bom, e você? Tô muito de boa, cara, ai, que bom, mano, posso entrar aqui? Pode, já entrou, já, já entrou, beleza, enfim, o, Dorix, eu vim aqui pra falar pra você que já que hoje eu não fui na academia, o que você acha da gente malhar aqui na sua casa hoje? Ah, pode ser, tá, bora, é, logo aqui na sacada aqui, beleza, vamos lá, enfim, vamos lá, mas, cara, antes eu acho que a gente tem que colocar uma roupa pra malhar, né, Porque a gente malhar aqui com a nossa roupa vai, ah, estragar tudo, e essa roupinha aqui é minha roupinha nova de sair Você trouxe essa roupa aí? Ah, eu acho que tá aqui na minha mochila, no short de, de malhar e de piscina também, né, caso você quiser dar um pulinho na piscina depois Ah, pode ser, ah, então vou lá me trocar então, beleza? Eu vou se trocar lá no banheiro, pode ser, vai ali no seu quarto Pode ser Tá, eu vou lá, ui, tá, tô descendo aqui, o banheiro lá naquela mesma porta, né? É, lá mesmo, tá Então tá, deixa eu entrar aqui Beleza Beleza, prontinho, me troquei aqui já, nossa, beleza Pronto, ó, 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 caraca, desculpa aí, desculpa aí E o Floppinho, oi Floppinho, nem te vi hoje, deixa eu fazer um carinho nele aqui Nem falou com o Floppinho, cara, que isso, mano É que você deixa ele aqui no quarto, né, eu nem vi É, mano, acabei esquecendo de botar ele lá Na casinha dele Mas enfim, vamos então agora malhar Bora, bora Bora lá então, ó, eu já vou sentar aqui Já terminei Nossa, caraca, véi, que isso Essa sessão aqui, agora eu vou subir um pouquinho De pezinho aqui, ó Eu vou continuar aqui, cara Pronto, fiz essa sessão Ah, o que? Chegando mensagem aqui no meu celular O que? Você ficou sabendo? O que? Tá chegando mensagem aqui, ó, deixa eu ler pra você Clarinha Oi, oi maneiro Hoje vai ter uma festa aqui em casa Dá um pulinho aqui por volta das sete e meia Vai ser muito top, tá todo mundo convidado Inclusive o seu amigo Dory Deixa eu ver aqui no meu celular Ah, tem aqui a mensagem sim, mano A irmã dela também A irmã dela também me chamou pra ir lá Ah, está de olho da irmã dela Ela mandou mensagem aqui Falando pra eu também, mano Caraca, agora que eu vi Caraca, agora que eu vi Eu sou um pouco De boa, mano, eu tô cheirosinho ainda Eu sou um pouco, sou um pouco Sim, sim Então, né, é isso aí, né Será que a gente chega... Mano, o problema é a gente chegar lá de mãos vazias O que a gente pode levar, mano? Ah, não sei, cara Já que é uma festa, uma socialzinha, né Não é aniversário de ninguém Eu acho que é de boa a gente chegar lá só, né, mano? É, ela que convidou A gente foi convidado, é Então vamos lá Ah, bora lá, né Bora lá, então Bora lá Ai, Doric, estou quase chegando já, cara E... Eu acho que é essa casa aqui, mano Pera, deixa eu ver aqui No GPS aí No GPS É aqui mesmo, ó É aqui, ó Nossa Caraca, que casa bonita Nossa, é a letra da rica, né É, toda a patricinha Mas, cara, será que é... Ah, eu acho que é ali no fundo, ó É ali mesmo É, beleza Calma Você está escutando essa música? Estou, nossa, caraca Está alto, hein Caramba, está na festa bonita, hein Será que ela gosta de maromba? Ai, cara, eu não sei, não E será que as amigas dela estão aí também? Será que elas gostam de musculoso? Nossa, não sei, cara Eu vou fazer o seguinte Será que é só a gente entrar aqui? Ah, deve ser, cara Ah, então vai Vamos entrar Imagina a gente estar na vida ferrada Né, então Bora lá, cara Enfim, vamos lá Nossa, que música alta, cara Que isso? Que isso? Pô, vou tentar fazer uma festa Ó, nó Que isso? Vamos lá, pessoal aqui Opa, opa Opa, opa Com licença Nossa, caraca Olha essa de florzinha aqui Que bonita, cara Nossa Oi, Clarinha Tudo bem? E aí, como que está aqui na festa? Ah, está tudo certinho Ah, tranquilo E aí, ó Ah, para eu pegar uma Um refrigerante aqui Ficar à vontade Valeu, mano Tá, eu vou conhecer o pessoal aqui Depois eu venho falar com você, hein Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, boa noite Nossa Vou falar com ela Eu vou conversar aqui com a amiga dela Oi, Moice, tudo bem? Boa noite, boa noite E aí, tudo bom? E aí? Oi, moice Obrigado pelo convite Obrigado, mano A gente estava se fazendo nada lá Mano, obrigado pelo convite Dórix, Dórix O que? Churrasco, mano Nossa E aí, parceiro E aí, e aí, parceiro Ah, beleza, beleza Ah, esse aqui é o Carlão O cara lá que O cara lá que faz educação física Com a gente na escola, mano Ah, é verdade E aí, Carlão E aí? Pô, para umas carnes aí pra gente Pô, dá uma hora, hein Você tá ali Sozinho Caraca Vai lá falar com ela Vai lá Peraí, peraí Peraí, oito Passar aqui Cuidado quando eu caí na piscina Oi, moça Tudo bem? Ah, oi E aí, beleza? Ah, oi, oi Tudo bom? Tudo bom? Prazer, sou o Dórix Prazer Esse aqui é o meu amigo maneiro E o Dórix O que? Você acha da gente dar um tibum? Já chegar acumulando aqui na piscina Ah, pode ser Opa, calma Ela tá me chamando aqui Calma aí Ah, você gosta de musculoso? Ah, obrigado Tá elogiando o nosso Obrigado, obrigado Obrigado Valeu, valeu Valeu Pô, legal, mano Enfim, eu acho que eu vou pegar umas carnes aqui pra gente comer E também já a gente dá um tibum, né? Pode ser? Ah, pode ser, né? Ô, Carlão Prepara umas carnes aí pra gente Ah, pra já, beleza Valeu Muito obrigado, maneiro Valeu, hein? Nossa, cara Que produtoso, cara Nossa, que bom, Carlão De primeira, cara Que isso É, picão é isso aqui, hein? Sim, sim Muito bom Eu acho que eu vou pegar um refrigerante ali, hein? Vamos lá Ah, bora lá Bora lá, né? Beleza Vai, deixa eu pegar aqui Oi, moça Esse aqui Esse daqui tá geladinho Ah, pegou? Aí, ó Nossa, tá muito bom, cara Que isso Parabéns, Clarinha Que festa top Que festa top, cara Mano Enfim, ô, Clarinha Você tem alguma amiguinha Pra mim apresentar? Ah, tem? Sério? Ô, que legal, hein? Ah, aquela lá Que tá ali Perto da sua irmã Opa Opa Adoro Obrigado, moça Obrigado, moça Obrigado, você também É muito bonito Acho que me dá um beijo Rapazinho, cara Aqui Peraí, moça Já volto Rapidinho Só um segundo Tá, o que? O que? Ela quer me dar um beijo Nossa, obrigado, Clarinha Quem, ela? Sim A de biquíni ali Azul Qual? Nossa 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 Nossa, vai lá Que eu tô A Clarinha Que tá falando comigo Aqui Isso aqui Atrás de mim Aqui Ela abaixada Não fica Ela é muito linda Pode ser Pode ser Boa sorte aí Já volto Obrigado, Clarinha Oi, moça Eu voltei Acho que a gente Pode continuar No nosso bar Ah, cara Ah, vou falar aqui Com ela, tá? Beleza Tá, obrigado Muito obrigado Oi, prazer Tudo bom Oi, prazer Tudo bom Eu sou o Dorix Nossa, Clarinha Ela me beijou Nossa, você gostou Do meu físico Nossa, obrigado, cara Obrigado Seus olhos também É lindo, cara Olha o verde Nossa, gostei muito De você, cara Hã? O que? Você quer me dar um beijo? Como assim, cara? Ah, beleza Então, né Não vou recusar um beijo Nossa, mano Tá, vai Nossa Nossa, cara Nossa, dói Eu também consegui, cara Eu também consegui Calma que eu vou lá Lá, dá mais um beijo Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Nossa Nossa, beijo Beleza Nossa, cara Nossa Que beijo bom, cara Que beijo bom Tá, depois eu falo com você Então Anota seu número aqui Depois eu te mando mensagem Já já ouvi eu falar com você Aqui, tá? Valeu, obrigado É, daqui a pouco eu volto Só um segundo de novo Nossa, dói Caraca, velho Dobe gerar também, velho Mano, o que você acha da gente curtir Dar um tibum agora na piscina? Agora que a gente já comeu Já conversou com as menininhas O que você acha da gente pular na piscina agora? Ah, tá na hora, né, cara? Então vai lá Ah, não Ah, não De cima Do que? Lá de cima daquele arbusto Pular na piscina Nossa, acho que não vai dar não A gente vai quebrar o pé, cara Ah, eu consigo O que você acha? Ah, vai lá Ó, faz o seguinte Filma Porque se der alguma coisa A gente pelo menos vai ter gravado Então vamos lá, ó Vai Ui, vamos lá, vamos lá Eu vou ter que atravessar a piscina, hein Ui Vai lá, vai lá Tá logo te filmando Tá, beleza E Ui, deixa eu subir aqui Ui Beleza, vai Vamos lá, hein Vai Ui Dois Três E festa na piscina Mano Boa Nossa, cara Ficou perfeito aqui na gravação, cara Nossa, cara É de boa Nossa, de boa, cara Você vai lá? Ah, eu não vou não, cara Não vou não Mas você tem medo, né Nossa, eu tô até amecendo, cara Que isso Nossa, eu acho que Acho que a gente vai ter que voltar pra casa, hein É, né, né Tá, peraí Deixa eu só pedir o zap dela aqui, né Ai, tranquilo Eu vou dar mais um beijinho lá pra se desistir Ah, pode ir Aí, voltei Me adiciona aí Tá aí, bom Pronto Eu vou ter que ir embora Mas eu te mando mensagem Tá, obrigado Depois eu falo contigo Tá, vou te dar mais um beijinho, né Ai, tchau, moça Tchau Obrigado Nossa, velho Caraca, velho Tchau, clarinha Tchau, tchau Obrigado aí pelo beijinho, hein Tchau, gente Gente, se vê na escola Cara, era o pessoal da escola, mano Nossa, melhor festa na piscina E cara Que isso A gente passou a noite aqui na festa Foi muito top Muito top, cara Bora lá, né Bora lá, vamo lá Que isso Que que a minha mãe vai falar Nossa, que graça Nem sei, velho Nem sei, cara Se bem que valeu muito a pena, né Bora lá, bora Bora pra casa, vai Tchau, tchau Tchau Tchau